FUNDÃO FUNDÃO Teus coqueirais vivem a bailar Esta valsinha que viva a cantar Tuas cachoeiras refletem as flores Fundão dos poetas, terra dos amores Fundão, minha terra querida Sempre bem florida Tem chamas de amor Fundão da eterna garoa De gente tão boa Marca o coração Contigo teu povo de outrora Viveu a aurora Que Deus reservou Fundão da esperança De nobre pujança Salve o teu povo Teu rico esplendor Fundão da esperança De nobre pujança Salve o teu povo Teu rico esplendor Teus coqueirais vivem a bailar Esta valsinha que viva a cantar Tuas cachoeiras refletem as flores Fundão dos poetas, terra dos amores La la de, la la de La la de, la la de Lalarir, lalarir Lalarir, lalarir Lalarir, lalarir